E aí galera, tudo bom? Meu nome é Karen e eu sou uma das integrantes do Projeto Interpesca. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre esse projeto muito top para vocês. O Projeto Interpesca é um projeto de extensão da Universidade Federal do Ceará, que foi fundado no ano de 2016. O Projeto Interpesca iniciou com estudos sobre a interação da pesca com relação às tartarugas marinhas. Porém, através do monitoramento das praias, foi constatado que a maior causa dos encalhes das tartarugas marinhas na nossa área de atuação é a ingestão de plástico. Com isso, hoje, o objetivo do projeto é estudar as interações da ação antrópica com relação à fauna marinha, em especial as tartarugas marinhas. A partir daí, o projeto realiza várias atividades. Ele continua com o monitoramento das praias na nossa área de atuação, que vai do Porto do Pecém ao Porto do Bumbo Líder, como vocês podem ver em uma linha aqui ao lado. Também realizamos registro de encalhejinhas de tartaruga nessa área. Inclusive, nós temos um aplicativo chamado Tartarugando, que você pode baixar através de um QR Code que vai estar aparecendo em algum canto dessa tela. E nesse aplicativo tem várias informações sobre tartarugas, inclusive tábuas de maré, calendário lunar e solar. E tem uma sessão em que você pode fazer um registro de um encalhe de tartaruga, assim, colaborando com o projeto. Também fazemos campanhas de limpeza de praias. Aliás, já foram realizadas mais de 30 limpezas pelo projeto. Temos as atividades de educação ambiental, como palestras e ações de incentivo à conservação do meio ambiente. E é isso aí, pessoal. Sigam nossas redes sociais, divulguem esse projeto muito top. E se quiserem colaborar mais, é só entrar em contato.